Olá pessoal muito bom dia meu nome é Arthur Santini eu sou da Ecore Energia Solar e hoje nós vamos fazer um treinamento sobre dimensionamento de sistemas utilizando micro inversores quem tá na área já sabe que os micro inversores eles trabalham de maneira diferente dos inversores de parede não é escopo nosso desse treinamento agora falar sobre os diferenciais entre eles mas sim falar como é que é feito o dimensionamento a partir da hora que eu preciso oferecer para um cliente uma solução utilizando micro inversores como que eu faço a conta como que eu identifico o kit é mais adequado para um determinado cliente então vamos começar ok vamos lá vamos colocar aqui a apresentação informação bom vamos começar falando a respeito das variáveis que envolve o dimensionamento do sistema utilizando a micro inversores bom primeiro ponto muito interessante que a gente tem que analisar é a radiação solar a radiação solar nada mais é do que a quantidade de energia capaz de gerar um determinado local então no Brasil existem aí nós temos um país de extensões muito grandes nós temos locais em que gera-se mais energia locais em que gera assim menos energia solar e essa diferença entre esses lugares deve sempre ser levada em consideração no Brasil a média geral né desses índices vão de 4.5 a 5.5 esse índice de radiação lembrando que a gente está falando de duas coisas primeiro isso é uma média anual sempre só faz sentido nós fazemos dimensionamento para sistemas de energia solar que tratem de maneira de médias anuais né tanto para o consumo que nós vamos ver já já quanto para a radiação não faz sentido eu ficar fazendo conta mês a mês para um sistema que é muito perfeito para gerar mais do que 25 anos é 25 anos no mínimo mas pode gerar mais pode funcionar por muito mais do que isso a gente sabe né e essas esses valores aqui né de 4.5 a 5.5 em geral eles são valores que podem ser um pouco maiores existem algumas regiões no Brasil aí que apresentam 5.6 5.7 e podem ser também ligeiramente menores 4.4 4.3 mas em geral índice que todo mundo vai encontrar é esse daí então eu tô fazendo um cliente o dimensionamento para um cliente em São Paulo é diferente de um cliente em Cuiabá que é diferente de um cliente em Curitiba que é diferente de um cliente em Brasília no Rio de Janeiro e por aí vai essa radiação solar ela leva em consideração principalmente as condições atmosféricas do local nós sabemos que por ser um país tão grande né alguns países não tem tanta variação por ter uma extensão menor mas o nosso as condições atmosféricas mudam muito existem lugares em que chove praticamente todo dia e lugares em que não chove quase nenhum dia né além disso a latitude e a posição né do tempo que a hora do dia e o dia do ano essa radiação solar ela é obtida normalmente por meio de dois sites o site da crescesb que eu vou colocar aqui na tela para que vocês possam observar este daqui é o site da crescesb é o site é brasileiro tá do centro de referência para energia solar e eólica os dados desse nesse site eles são também achados facilmente e normalmente nós conseguimos as informações de maneira tabular né de maneira sintética a gente busca pela coordenada busca pelo local e ele nos dá a radiação essa é uma opção vocês podem ver que o link tá aqui em cima e logo logo ele vai estar também na descrição deste vídeo assim que a nossa transmissão ao vivo acabar ele vai encontrar constar lá mas eu também quero mostrar para vocês o site da sua era tá o link também vocês podem conferir aqui em cima ele vai estar também na descrição desse vídeo é mas também quem tiver aí curiosidade pode digitar simplesmente crescesb no Google ou digitar sua era no Google que vocês vão achar de maneira bem fácil a principal diferença ao se utilizar o seu era que ele usa uma navegação muito parecida com o Google Maps então nós vamos aproximando vamos buscando as cidades vamos navegando e ele vai me dar as médias anuais de radiação por local aqui no na imagem que eu coloquei vocês podem ver ó que tem algumas áreas aqui que são amarelas mais escuras algumas poucas amarelas mais claras algumas áreas estão em vermelho e vermelho essas são justamente as áreas melhores ou piores para a radiação né para a geração quanto mais vermelho né quanto maior a radiação mas eu consigo gerar ali naquele local quanto mais puxado com o amarelo com o amarelo claro em alguns casos aí até mais para tons de azulado pior vai ser que é o que que acontece com uma faixa muito pequena aqui próximo ao sul do Brasil uma parte do litoral de São Paulo ok então primeiro ponto para fazer o dimensionamento se você trabalha numa região só numa cidade só fica muito fácil você entra lá no site do suero ou você entra lá no site do cresces procura a cidade que você trabalha procura região que você trabalha e pega ali o índice de radiação que como dito aqui em cima ele vai de 4.5 a 5.5 pegou esse índice pronto você já tá pronto para trabalhar com a radiação decora nota no papelzinho muito fácil para quem trabalha aí de maneira geograficamente mais espalhada não tem como pegou um cliente ali você não sabe a radiação entra no site rapidinho procura ali a média anual de a radiação e tá feito muito muito fácil ok então esse é o primeiro item o item da radiação solar mas vamos tocar aí o segundo ponto que entra num dimensionamento que a gente tem que levar em consideração são os dias do mês existe um padrão no mercado que ele diz o seguinte os dias do mês para cálculo de dimensionamento de sistemas solares você sempre usa o 30.41 porque assim se nós pegarmos 365 dias no ano e dividir por 12 vai dar esse número enorme que vocês estão vendo aqui embaixo tá ele dá uma dízima e a gente usa os dois primeiros dígitos dessa dívida que é o 30.41 esses dias no mês aqui é para a gente não ter que ficar calculando o mês tem 30 outro tem 31 outro tem 28 a gente já usa a média anual e como nós discutimos agora pouco porque de se usar a média anual sempre é usado média anual para dimensionamento de sistemas solares então essa parte a parte fácil aqui da do dimensionamento é um número só que você precisa guardar o 30.41 então já estamos no nosso segundo item primeiro item radiação segundo item dias no mês vai guardando aí que daqui um pouco nós vamos juntar todos esses caras terceiro item o coeficiente de eficiência esse coeficiente de eficiência ele é pros micro inversores sempre em 0.9 ou 90 por cento mas vamos prestar atenção em alguns itens aí primeiro esse 0.9 não é a eficiência do micro inversor do sistema como um todo ou seja nós temos que considerar vários itens aí né para considerar a eficiência de um sistema entre eles a distância o cabeamento sombra vamos falar um pouquinho por exemplo sobre distância e cabeamento como eu falei não faz parte desse vídeo a gente fazer um comparativo entre string inverters né inversores tradicionais de parede com micro inversor entretanto quando nós temos um sistema com micro inversores a parte do sistema que vai trabalhar com corrente contínua em alta tensão é somente do chicote da placa até o micro inversor que já fica embaixo da placa já fica no próprio arranjo isso quer dizer que essa transformação de energia ela já é feita no próprio arranjo sendo que a distância do arranjo até aonde eu preciso a levar ele até um quadro de distribuição por exemplo é eu não eu acabo não perdendo né energia ali a gente sabe que quando nós usamos um cabo de um inversor de parede eu preciso usar um cabo ali de alta tensão e acaba tendo uma uma certa perda a diferença nessa distância coisa que não acontece com os sistemas comigo inversor outro ponto que a gente pode falar rapidamente em relação a essas sombras eventuais a um sistema que utiliza o string inverter quando você tem uma placa que tá sofrendo um sombreamento todas as placas que estão naquele mesmo string quando não do sistema todo vão ser penalizadas por uma placa ou duas que estão com sombra no micro inversor como ele consegue fazer a leitura individual e otimizar cada uma das placas somente aquela placa que está com sombra é que vai ter o problema ali de produzir menos todas as restantes vão ser utilizadas e o mesmo aconteceria se fosse uma sujeira né e lembrando que sistemas fotovoltaicos são feitos para durar muito né às vezes você vende para um cliente agora e não tem nada e volta e volta ele não tem nenhum tipo de sombra mas amanhã alguém pode construir um prédio pode fazer uma reforma uma árvore que estava pequena pode crescer uma árvore que não existiu uma vegetação que não existia ela pode passar a existir então nós sempre temos que levar em consideração isso daí a essência nominal dos micro inversores é de 95.5 a 95 por cento é interessante citar que essa eficiência ele muitas vezes ela é inclusive menor do que de alguns string inverters né é entretanto a eficiência do sistema como um todo ela é maior então o que acontece sistema conversor de parede esse coeficiente deve ser reduzido ok então é menor do que 0.9 esse coeficiente de eficiência justamente por causa desses pontos de distância cabeamento otimização sombra e por aí vai gostaria de fazer uma observação aqui que é o seguinte nós vamos esse 0.9 aqui o 90 por cento como vocês podem ver entretanto existem mais do que alguns clientes né da ecore que apresentam mais do que 90 por cento de coeficiente de eficiência tá 91 92 por cento entretanto não aconselho que usem mais do que isso ok sempre 90 por cento então vamos lá primeiro índice radiação segundo dia no mês terceiro coeficiente de eficiência preciso de mais alguma coisa não precisa de mais nada a gente já consegue jogar isso numa fórmula essa fórmula aqui que vocês podem ver é a fórmula do cálculo de geração de sistemas com micro inversores não precisa se desesperar é uma uma fórmula muito facinha de entender e segura aí que daqui um pouco a gente vai colocar número nesse negócio nós vamos fazer uma simulação isso você vai ver como que é fácil fazer esse dimensionamento segurei vamos lá ó essa primeira forma que ela diz o seguinte se você pegar a radiação multiplicar pelos dois dias no mês e multiplicar pelo coeficiente do sistema você vai saber quanto que um quilowatt pico gera em quilowatt hora então imagine um sistema de um quilowatt pico exatamente um quilowatt pico quanto que ele geraria com micro inversores é essa fórmula que eu uso lembrando que para calcular a potência do sistema que em quilowatt pico a gente multiplica a quantidade de placas que eu tô utilizando pelos watts daquelas placas então vamos imaginar aqui um sisteminha aonde eu tenho quatro placas de 250 watts cada uma isso quer dizer que eu vou ter mil watts pico de potência ou seja um quilowatt pico de potência naquele sistema ok então primeira coisa é isso daqui radiação vez o dia no mês vez o coeficiente cliente fiz essa conta consigo saber quanto que um quilowatt pico se eu colocar um sisteminha com quatro placas de 250 que tenha um quilowatt pico quanto em quilowatt hora ele vai gerar isso é muito importante pessoal porque a abordagem que nós temos que ter com o cliente não é de potência do sistema o cliente não não tá preocupado se ele tá comprando 12 10 ou 100 quilowatt pico de potência o que ele quer saber lembra gente de indigno geração em quilowatt hora isso daqui que vai se transformar em dinheiro para o cliente toda vez que for apresentar um orçamento vamos tratar isso em produção e não em potência ok bom já coloquei aqui uma outra fórmula que ela diz o seguinte se você quiser saber um kit quanto ele produz é muito fácil a gente tem a radiação dia no mês e coeficiente aqui nessa parte de cima pode ver que não mudou nada ó se eu pegar esse valor e multiplicar pela potência do kit em quilowatt pico eu sei exatamente quanto aquele kit que eu tô oferecendo vai gerar em quilowatt hora para o meu cliente calma pode parecer que tá complicado mas vamos colocar número nesse negócio bom antes de colocar o primeiro número vamos falar um pouquinho sobre a escolha do microinversor nós trabalhamos hoje com dois modelos de inverso de microinversores o yc500 e yc1000 nós vamos ter outras oportunidades outros treinamentos onde a gente vai falar das características técnicas desses dois produtos de maneira mais apurada entretanto só para a gente aprender a escolher lá na tabela de preço só para aprender a dimensionar qual microinversor a gente vai escolher nós vamos passar rapidinho por ele yc500 eu uso para cliente monofásico bifásico trifásico ok quantas placas eu ligo nele duas placas por isso que lá na tabela de preço vocês vão ver que os e que os kits com yc500 eles sempre vão crescer de duas em duas placas olha aqui as duas entradinhas ó uma entradinha aqui outra entradinha aqui duas placas o yc1000 esse modelo aqui ó do lado direito ele é usado somente para trifásicos quantas entradas eu tenho nele quatro entradas para quatro placas por isso que vocês vão ver que os kits utilizando yc1000 vão crescer de quatro em quatro placas olha aqui ó quatro entradinhas a gente tem aqui embaixo quatro positivos quatro negativos totalizando oito consigo ligar quatro placas ok então não vamos entrar em detalhe nessa parte aqui só preciso escolher o microinversor meu cliente é monofásico bifásico ou trifásico posso colocar o yc500 serve para os três se o meu cliente é trifásico eu posso usar o yc1000 ligo quatro placas nele yc500 eu ligo duas placas nele muito fácil agora vamos colocar números nesse negócio pegar uma situação real vamos fazer uma demonstração para entender como que aquela fórmula toda se encaixa muito simples ó segue comigo imagina um cliente que a média de consumo dele é 605 604 quilowatts hora por mês lembrando sistema de energia solar sempre em médias anuais você foi lá pegou a conta do do cliente pegou os 12 meses de histórico que tem essa conta do cliente somou dividiu por 12 e descobriu que este cliente gasta na média anual 604 quilowatts hora no mês lá nessa conta você também descobriu conversando ou visitando o cliente você descobriu que esse cliente leve fase né E aí você pegou o endereço desse cliente foi lá na crescer e foi lá no suera pegou a radiação e descobriu que é 5.45 a radiação nesse cliente a única informação aqui que você teve que fora da conta do cliente para buscar é essa da radiação como eu falei se você é uma pessoa que trabalha em uma região só uma cidade só você pode trabalhar com índice fixo você vai procurar esse cara aqui uma vez só se você tem uma área geográfica maior que você atende você vai ter que procurar para cada orçamento que você for fazer então um cliente típico né um cliente típico residencial aí um comercial leve ele gasta 604 quilowatts hora por mês é um bifásico e a radiação dele 5.45 para a localidade que ele tá feito isso primeiro passo nosso é descobrir a geração ideal para esse cliente quem já trabalha na área sabe que a nossa resolução normativa diz lá que existe um consumo mínimo o cliente ele sempre tem que pagar um mínimo de quilowatts hora ali para a companhia distribuidora e para facilitar a vida de todo mundo eu coloquei aqui embaixo essa tabelinha olha aqui ó no caso de sistemas monofásicos o mínimo é 30 quilowatts hora no bifásico 50 quilowatts hora no trifásico 100 quilowatts hora bem facinho de entender né esse daqui é o mínimo que a pessoa tem que pagar imagine que esse cliente chegou para vocês falou o seguinte eu quero pagar o mínimo possível então o que a gente faz pega os 604 que é a média do cliente do cliente tiro o consumo mínimo dele e vou descobrir que o ideal para eu gerar nesse cliente olha o número aqui ó 554 quilowatts hora esse é o ideal para que eu gere no meu cliente então peguei a média dele tirei o consumo mínimo e descobri isso daí ok vamos continuar esse é o primeiro passo passo muito fácil segundo passo é nós aplicarmos aquela fórmula então aqui radiação radiação ficou fácil né já dei para vocês lá no começo 5.45 nessa localidade pode ser que onde você tá fazendo vai ser um número diferente maior menor você vai ter que procurar lá no site da cresceras do suera multiplico por dia no mês sempre 30.41 multiplico pelo coeficiente de eficiência do sistema sempre 0.9 multipliquei olha aqui ó 5.45 vezes 30.41 vezes 0.9 descobri esse número aqui ó 149.16 o que que significa esse cara significa que se eu tiver um sistema com um quilowatts pico de potência eu vou conseguir gerar na média anual alguns meses um pouco mais alguns meses um pouco menos na média 149,16 quilowatts hora ok então esse é o principal conceito para se entender aqui se eu tiver um kit com um um quilowatts pico de potência vamos imaginar um sisteminha ali com quatro placas de 150 eu vou ter 149,16 quilowatts hora sendo gerado em média por mês neste cliente mas esse cliente precisa de mais a gente viu que não é só 149 que ele precisa então o que a gente faz agora é definir o kit bom se um um quilowatts pico gera nessa localidade 149 quilowatts hora e eu preciso gerar 554 olha que fácil ó divido o 554 que é o que eu preciso por 149 que é o que gera um quilowatts pico vou descobrir que o sistema ideal nesse caso tem três pontos 72 quilowatts pico de potência ok para quem tá mais acostumado aí com a matemática se fizer uma regrinha de três também dá certo eu coloco lá 149 é um quilowatts pico 554 são quantos quilowatts pico faço x descubro na regra de três para quem não lembra da regra de 3 não tem problema nenhum divide aqui ó também dá certinho aí vocês podem se perguntar toda vez vai estar certinho assim não infelizmente não é toda vez que vai dar certinho exatamente um kit que exista lá para a gente usar mas calma não tem problema nenhum se você oferecer um kit que gere um pouco menos o seu cliente ele pode adquirir depois que descomplementares lembra que uma das vantagens do sistema com micro inversores é justamente esse modulado que o cliente nunca vai perder investimento e se ele quiser gerar um pouco a mais também não tem problema ele tem cinco anos para usar esse crédito além disso ele pode transferir esse crédito para outra unidade consumidora lembrando também desde que esteja na mesma distribuidora ok então daqui um pouco a gente volta nesse ponto para falar um pouquinho mais mas vamos continuar nosso dimensionamento a 3.72 já descobri se você ainda não acreditou pode fazer uma regrinha aqui para ver se deu certo vamos voltar aqui rapidinho lembra que nesse slide eu comentei com vocês que se eu pegar e aqui e aplicar esta fórmula que vocês estão vendo na tela radiação multiplicado por dia no mês multiplicado por coeficiente de eficiência do sistema multiplicado pela potência do kit eu consigo saber a geração do meu kit em quilowatt hora então o que nós vamos fazer é uma prova para ver se deu certo olha aqui vocês estão vendo aí na tela já multipliquei o 5.45 que a radiação e obtive lá no site 3.41 dia no meio sempre o mesmo valor 0.9 coeficiente do sistema sempre isso que eu coloquei de novo com a potência do kit que eu descobri que eu descobri que 3.72 olha quanto deu exatamente 554 quilowatts hora é quanto este kit de 3.72 quilowatts pico vão gerar nessa localidade para esse cliente na média anual ok ficou claro então vamos lá é outra observação aqui que eu gostaria de fazer foi lá eu ofereci para o meu cliente um pouco menos não tem problema sistema com micro inversores ele é modular então ele nunca vai perder investimento oferece esse kit 3.72 ele virou para mim e falou pô tá não quero gastar esse tanto agora tenho dúvidas se vai ser realmente bom isso daqui para mim tem problema nenhum oferece um kit menor oferece um kit ali de 1.24 para ele não tem problema ele nunca vai perder o investimento agora a outro ponto que a gente tem sempre que levar em consideração é que o sistema de energia solar isso independentemente de ser micro inversores e sem inversor de parede é eles têm um eles vão perdendo a eficiência a eficiência ao longo do tempo tanto que se nós somos a fundo da por exemplo na garantia de uma de um painel solar a gente vai ver que a garantia dele em potência linear né aqui que essa potência linear ela quer dizer a maioria das dos painéis de mercado ela te diz que lá no final dos 25 anos você vai ter 80% de potência linear 82% de potência linear né isso quer dizer que no dia no último dia dos 25 anos ela vai estar produzindo 80 por cento do que ela produzia lá no gel então não faz mal nenhum você oferecer para o seu cliente um kit que gere um pouquinho mais agora no começo nós temos uma resolução normativa bem legal que nos dá 5 anos para usar esse crédito ele pode acumular esse crédito ele pode passar para outra pessoa esse crédito e ao longo do tempo conforme esse sistema for caindo é pouco mas ele vai caindo ao longo do tempo lembra que são 25 anos no mínimo né 27 28 30 32 anos no sistema ele vai caindo ao longo do tempo e aí a essa geração ela vai se equivalendo ok então nunca se esqueçam disso daí quando vou fazer o dimensionamento para os clientes de vocês como vocês puderam ver é muito simples não tem dificuldade nenhuma ou a primeira coisa que você tem que fazer obter informação do teu cliente qual que é o consumo que ele tem né pegar a média ali e saber quanto é o consumo dele descobrir quanto que é o consumo eu sei qualquer geração que eu preciso ter para esse cliente feito isso muito fácil pega a radiação multiplica pelos dias multiplica pela eficiência do sistema pronto fez uma regrinha de três ou fez aquela divisão que a gente viu aí no slide também acabou ok é só isso sim só isso como falei no começo microinversor é muito mais fácil você fazer o dimensionamento a gente não precisa ficar é pensando muito para fazer ok é esse treinamento orientado para o mercado para a gente fazer de uma maneira rápida tá para colocar os sistemas no mercado é bom para quem vende é bom para quem instala é bom para a matriz energética do brasil é bom para o meio ambiente como um todo tá e é isso o recado final que a gente gostaria de deixar é obrigado a todo mundo que tá aí ao vivo com a gente estamos aqui com uma audiência bem bacana tá divulguem esse vídeo não não tenham o vídeo não é da ecória o vídeo para todo mundo usar coloca lá no seu facebook coloca no seu whatsapp é aproveitem e se inscrevam no nosso canal aqui em cima a assim vocês vão poder acompanhar todos os nossos treinamentos vocês vão poder acompanhar todos os nossos grandes é todos os nossos vídeos sejam eles ao vivo seja treinamentos que a gente vai fazer o piloto posteriormente fica atento que tem muita coisa boa vindo aí ok então é isso pessoal muito obrigado pela presença de todo mundo espero que tenham gostado espero que tenha sido o que tenha sido útil esse treinamento então muito obrigado abraço a todos bons negócios para todo mundo até a próxima a a gente se vê em breve até mais